Tchau, 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 t Eu vou tocar a escaleta. Eu vou tocar os apitinhos. E a gente espera acertar o máximo possível. Então, olha o que vocês gostam. Atenção. É, vamos lá. No pé da laranjeira tem um ninho de barro. Pode ser do João, João de Barro. Pode ser do João, João de Barro. Sabe a laranjeira tem o peito dourado. Vou a cantar canção pros namorados. Vou a cantar canção pros namorados. Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Ver tudo pequenininho Casa, cavalo e riacho Ver tudo pequenininho Casa, cavalo e riacho Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Tchau. 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 Tchau.